Nós fotógrafos não fotografamos apenas para o nosso atual cliente. Como assim, Robson? Isso mesmo, você deveria estar fotografando para o próximo cliente. Como assim, Robson? Exatamente, o que vai fazer o próximo cliente te contratar, se não as suas fotos? Ou seja, você vai ter que fazer fotos diferentes e fotos que você gosta para conseguir atrair o cliente certo no próximo ano, no próximo mês, no próximo ano. Você sacou essa parada? Então, quando a gente está fotografando, a gente não fotografa apenas para o nosso atual cliente, não. A gente fotografa para ele, mas a gente tem que fotografar para nós e para os nossos novos clientes. Ou seja, pessoas das quais a gente quer atingir. Ou seja, nosso público-alvo. Pega esse exemplo. A vitrine da Zara é muito louca. Para o meu entendimento de roupa, é muito louca. Eles botam as roupas, aquelas calças remangadas, as camisas remangadas, uns estilos muito loucos. Eu olho para aquilo e digo, uou, que estileira. Mas eu não teria coragem de usar tudo aquilo, não. Porque é muito audacioso para o meu estilo de me vestir. Só que quando a gente entra na loja, tem todas essas roupas audaciosas. Mas também tem aquela calça preta simples, reta, que o Robson queria comprar. Tem aquela camiseta preta, básica, bonitinha, que o Robson quer comprar para fotografar casamento. Você está entendendo? Além dessas roupas muito loucas que eles têm na vitrine, eles fazem o feijão com arroz. Eles têm o feijão com arroz. Eles têm as roupas muito loucas e têm as roupas mais básicas também. E nós, fotógrafos, deveríamos fazer a mesma coisa. A nós deveríamos nos preocupar em ter o nosso feijão com arroz, nossas fotos boas, redondinha, que agrada a todo mundo. Ou seja, aquela calça preta básica, aquela camisetinha preta básica, aquela camisetinha colorida, mas mais básica. Só que na vitrine, a gente deveria mostrar não o nosso básico. A gente tem que ter coragem de mostrar aquilo que a gente busca. Então, quando eu estou fotografando para o meu cliente e para novos clientes, é o quê? É ter todas aquelas fotos que eu tenho que ter, mas também eu fazer fotos diferentes nas quais eu vou colocar na minha vitrine para atingir o público que eu gosto. E se eles não gostarem dessa foto muito louca que está na sua vitrine, está tudo bem. Porque, assim como eu não compro as roupas muito loucas da Zara, que estão na vitrine, eu compro o básico. Então, ou seja, eu sou cliente deles, mas eu vou lá comprar o básico. Então, o teu cliente pode pegar as tuas fotos básicas, e mesmo se ele não gostar de uma foto muito louca para a tua, pensa assim, não é só para ele que você está fazendo essas fotos. Você está fazendo isso também para novos clientes. Música Música Música